A MADREIÃO E o OTHER Hum, é um... O BARAO DE GANCHE O BARAO DE GANCHE O BARAO DE GANCHE OI 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 Vem no rush OI OI E aí, o meu amigo que tu ia e não faz o que tu tá fazendo. O que, meu amigo? E aí, meu amigo? E aí, meu Deus, ele vai matar o meu. Ele vai matar, puxando. E aí, meu amigo, hein? É, pera aí. Agora, eu já vi. Oh, meu Deus! E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.